Boa tarde, senhores diretores, senhoras e senhores que nos acompanham. Dando continuidade à 45ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL, solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro processo da tarde de hoje. Item 7, processo 48.500.81.88.2022.43. Assunto, proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração do submódulo 2.10 dos procedimentos de rede, com vistas à revisão dos requisitos técnicos mínimos para a conexão às instalações de transmissão. Diretor relator, Alessandro Cantarino. Boa tarde, diretores, demais presentes, a quem nos acompanha. Em 5 de outubro de 2022, foi publicado o despacho 2852, que aprova a revisão 2022.10 do submódulo 2.10 dos procedimentos de rede e outros submódulos listados naquele despacho. Por meio da carta ONS 1846, de 14 de outubro de 2022, o Operador Nacional do Sistema Elétrico solicitou revisão adicional do submódulo 2.10, requisitos técnicos mínimos para a conexão às instalações de transmissão. Do tipo requisitos. O operador registrou o pedido de tratamento regulatório CELERI para a proposta de revisão do submódulo 2.10 submetido à agência. Isso porque os novos requisitos propostos permitem, em consonância com as alegações do ONS, evitar impactos ao sistema elétrico e viabilizar uma operação de forma segura, econômica e eficiente. Em especial pelo aumento de solicitação de acesso à rede de distribuição, diante de cenário com elevada penetração de fontes renováveis, variáveis ou híbridas. Na sessão de sorteio público ordinário nº 42, realizada em 24 de outubro de 2022, o processo foi sorteado à relatoria do diretor Diácono Francisco Bássio Almeida, com o término do mandato do relator em 16 de novembro de 2022. O processo foi transferido à minha relatoria. Em 23 de novembro de 2022, por meio da nota técnica 93, a SRT, a SRG e a SRD apresentaram a análise do requerimento do ONS, concluindo pela abertura da consulta pública com vistas a debater com os agentes interessados a proposta de revisão dos requisitos técnicos mínimos para a conexão às instalações de transmissão disciplinadas pelo submódulo 2.10 dos procedimentos de rede. É o relatório. Procuradoria. Bom, senhores diretores, aqui, esse processo não teve uma consulta à procuradoria, mas também a gente não vê a prima face uma questão jurídica a ser dirimida. Sendo assim, a procuradoria, quanto ao rito, opina pela abertura de consulta pública nos termos do artigo 9º da Lei nº 13.848. Obrigado, procurador Eduardo. Trata-se da proposta de consulta pública com vista à revisão dos requisitos técnicos mínimos para a conexão às instalações de transmissão consubstanciados no submódulo 2.10 dos procedimentos de rede. Esse submódulo 2.10 foi objeto de recente revisão devido à consolidação e aperfeiçoamento das regras que estabelecem as condições de acesso e conexões ao sistema de transmissão e outros dispositivos disciplinados pela Resolução Normativa 905, de 2020, 954, de 2021 e 1001, de 2022. As contribuições, naquela ocasião, para a revisão do referido submódulo, foram coletadas durante a tomada de subsídios nº 11, de 2020. Durante a mencionada tomada de subsídios, o INS apresentou alterações adicionais ao texto do submódulo 2.10 que versavam sobre a necessidade de ajuste nos requisitos mínimos para a conexão às instalações de transmissão, em especial no que tange à aplicação do requisito de suportabilidade a todas as usinas conectadas nas redes de distribuição. A contribuição do INS, naquele momento, e aí considerando as interações da SRT e da SRG, ainda que consideradas pertinentes naquela ocasião, fugiam ao escopo da tomada de subsídios, dedicada ao exame das alterações provocadas pela regulamentação das centrais geradoras híbridas ou associadas. Desse modo, a ANEL assinalou que o tratamento da questão seria realizado em processo específico. Em 14 de outubro de 2022, o INS, então, formalizou solicitação à agência com vistas ao debate e o encaminhamento da demanda. E é exatamente por esse motivo que nós estamos aqui reunidos. E aí, senhores diretores, eu peço licença aqui agora para passar a palavra para o Sidney, da SRT, que tem uma apresentação, onde a gente vai poder conhecer em mais detalhes o material técnico apresentado pelo INS e a proposta que nós vamos submeter à consulta pública. Boa tarde a todos. Acho que estão presentes, acho que estão online. E, primeiramente, queria felicitar o diretor Tilly pelo aniversário, que é o dia de hoje. Esse processo, 81-88 de 2022, trata das alterações do submódulo 2.10. e eu queria fazer um resumo já na linha do tempo. Em parte, o diretor Alessandro adiantou nesse texto desse excerto do voto. Mas é necessário para a gente poder contextualizar esse processo, fazer uma pequena recapitulação de alguns eventos que ocorreram antes de iniciar o pedido do INS aqui. Primeiramente, no primeiro semestre de 2022, houve a proposta de alteração dos procedimentos de rede que se adequassem à Resolução 905, que trata dos módulos de regulação da transmissão, 954, que trata das híbridas, e a 1001, que trata de outras alterações, no módulo, principalmente, 5, das regras de transmissão, que fala do acesso. E aí, aquelas propostas foram encaminhadas através da tomada de subsídio número 11, que foi no dia 24 do 6. E, em 5 do 10, foi publicado o despacho 2852, que alterou os diversos submódulos, entre esses, o submódulo 2.10. Ocorre que, durante todo esse processo, o INS também protocolou alterações complementares no módulo 2.10, só que a equipe que estava coordenando a tomada de subsídio número 11 verificou que o escopo era um pouco diferente daquele tratado naquela tomada de subsídio, abrangia mais geradoras, e se decidiu não colocar naquele processo fazendo uma apresentação posterior. E isso foi o que aconteceu. O INS, em 14 do 10, apresentou, então, sua proposta para fazer alterações complementares no submódulo 2.10, que já havia sido aprovado com as alterações no despacho 2852. Após esse protocolo das alterações complementares no submódulo 2.10, abriu-se o processo em 19 de outubro. Primeiramente, foi sorteado o diretor Giacomo, que já saiu da diretoria, e agora foi sorteado, então, o diretor Alessandro, que parece que hoje é a última participação, Alessandro, hoje na diretoria. Então, existem dois pontos importantes aqui de atenção referente a esse processo. primeiro ao pedido do INS de celeridade. E isso, por algumas razões, é apresentado na carta do INS. Então, existem centenas de usinas que estão se conectando ao sistema de distribuição, com ajustes de frequência de 59,5 a 59 hertz, estão descoordenados com os esquemas regionais de alívio de carga. E isso é uma preocupação do INS, ele colocou na carta, a quantidade de usinas sendo colocadas na nível de distribuição é muito grande, embora as usinas tipo 3, que é o foco das alterações aqui desse submódulo, no submódulo dos procedimentos de rede, se define como não influente sistemicamente, mas quando analisada no todo, na sua completude, a quantidade que tem sido feita as conexões na linha de distribuição tem feito um impacto e existe essa análise feita pelo INS, inclusive sugerindo que poderá causar impactos sistêmicos, como aconteceu no primeiro semestre do ano passado, com o desligamento de elos de corrente contínua. Então, essa preocupação fez com que o INS fizesse essas alterações complementares do submódulo 2.10. Além disso, existem inúmeros projetos de centrais geradoras associadas ou híbridas, que vão iniciar o processo de acesso, considerando a resolução 954, que fez a alteração no 2.10, e se não fizer essas alterações complementares, essas usinas que estão entrando vão ficar sem essas alterações que são importantes, até para viabilizar uma utilização eficiente dos recursos. Então, esses são alguns pontos de atenção referente a essa celeridade que o INS pede, com maiores detalhes dentro da carta, como também no próprio anota técnica. O segundo ponto de atenção referente a esse processo é a interface da regulamentação de transmissão com a distribuição. Ou seja, a proposta do INS visa, basicamente, alterar o submódulo 2.10, que é um submódulo dentro da regulamentação da transmissão. Mas, quando se analisa o escopo, eles também têm alterações que vão influenciar, e tem dentro do escopo da área de distribuição, que tem o seu escopo regulatório específico também. Então, existe essa interface entre transmissão e distribuição, e se decidiu nas reuniões técnicas, inclusive houve a reunião técnica com a diretoria, na semana passada, e entre as áreas, que vai se lançar posteriormente, após as contribuições, como vai ser feito, se será necessário, como vai ser feita essa interface em regulamentação complementar na distribuição. A abrangência das propostas, ela foca nas novas centrais geradoras, que são conectadas ao SIM, abrange centrais geradoras conectadas ao sistema de transmissão e de distribuição, visto que as alterações incluem geração tipo 3 menor ou igual a 69KV, e são novos requisitos específicos para a usina tipo 3 conectada à distribuição, como eu falei. Aqui, um item importante, durante as discussões com as áreas técnicas e o ONS, foi verificado que não vai ser incluído nas alterações e na proposta, as gerações micro e mini geração que estão distribuídas na rede de distribuição. Então, foi acrescentado, esse item que está destacado em vermelho, no item 1.2 do submódulo, que ao todo ficaria assim, este submódulo também tem como objetivo apresentar os requisitos técnicos mínimos com impacto sistêmico para a conexão de centrais de geração às instalações, sob responsabilidade de distribuidora, e aí foi acrescentado, exceto para centrais geradoras classificadas como micro e mini geração distribuída. Então, isso exclui das alterações que estão sendo propostas, todo esse universo de MMGD. As principais pontos de proposta aqui, a gente não vai entrar em detalhes de todos eles individualmente, mas apenas para ressaltar o escopo e o âmbito das alterações, aqui são os pontos, alguns dos pontos principais que estão sendo feitas alterações no submódulo 2.10, são relativos a requisitos para centrais geradoras conectadas na distribuição, inclusive tensões menor que 69KV, menor ou igual. Implantação de PMU, Unidade de Medição Sincrofasorial, atribuindo à ONS a decisão de escolher como vai ser, aliás, essa atribuição já está feita, onde vai ser instalado o PMU, mas deixar bem específico no submódulo. Requisitos para compensadores síncronos, que muitas vezes no próprio edital de leilão existe uma remissão para se atender o submódulo 2.10, mas no próprio submódulo 2.10 não está bem específico de que ele também se aplica aos compensadores síncronos, isso está sendo colocado. Responsabilidade pelos ajustes de controladores e das proteções, está sendo especificado também no submódulo. Revisão dos requisitos para controle de potência ativa. Desempenho dinâmico, controle de tensão para centrais geradoras eólicas e fotovoltaicas, que os ajustes para controle, eles são muito lentos desses ajustes de tensão. Sistemas de excitação, e aqui é um item que está sendo feito o cumprimento de uma determinação da própria ANEL no despacho 1218, que foi um despacho da ANEL no primeiro semestre, quando tratou de excitação, se não me engano, foi da UTE Sorriso, de abrir uma excepcionalização para a utilização de excitação brushless. E no item B daquele despacho, foi determinado que o ANS fizesse proposta para alteração do submódulo 2.10 para que isso fosse incorporado de forma permanente. É isso também, estamos aproveitando e fazendo essas alterações para permitir a utilização de excitação de geradores com excitação brushless, abrindo mais um leque de utilização desse sistema. Serviço auxiliar para usinas geradoras, hoje são usadas primariamente para usinas que fazem a recomposição, hoje está abrindo para um maior número de geradoras. E geração de absorção de potência reativa e o último, injeção de corrente reativa sob defeito, que dependendo da injeção de reativo na linha, não fazer a redução de potência ativa para não prejudicar um processo de defeito que ocorre, desde que a corrente se mantenha dentro dos níveis nominais do equipamento. Então, basicamente, essas são as alterações e um overview das propostas do INS. Obrigado. Obrigado, Sidney. Acho que aproveito, inclusive, para, em seu nome, Sidney, agradecer a toda a equipe da SRT, da SRT, da SRG, pelo trabalho. O INS, como ficou bem claro na linha do tempo apresentada pelo Sidney, já vem discutindo isso com a agência há algum tempo, mas consolidou de maneira organizada essas informações agora no início de outubro e as áreas técnicas se debruçaram e conseguiram produzir o material com bastante qualidade e aí uma interação e um reforço a essa ação sempre conjunta, de debate franco e aberto com o operador para concluirmos um tratamento de uma informação importante. Então, assim, se os diretores me permitem, em benefício do tempo, e aí considerando a clareza já na apresentação do Sidney, eu passaria direto ao dispositivo diante do exposto que consta no processo 48500-008188-2022, voto pela abertura de consulta pública com duração de 45 dias pelo período de 1º de dezembro de 22 a 16 de janeiro de 23, visando ao recebimento de contribuições sobre a minuta do submódulo 2.10, que trata dos requisitos técnicos mínimos para a conexão às instalações de transmissão. É o voto. Em discussão, a matéria? Eu fiquei com uma dúvida aqui no item que eu não lembro qual é o módulo, o submódulo, que na classificação das centrais, são duas observações. Primeiro, por que nós retiramos a GD, dessa classificação, desse critério? E o outro é que eu achei estranho, isso é menos importante, mas eu achei estranho que a gente chame de centrais geradoras classificadas como micro e mini geração distribuída. Para mim, elas não são centrais geradoras. Elas são consumidores que têm geração. Porque se a gente classifica aí no procedimento de rede como centrais geradoras, isso pode gerar algum problema lá na frente. Porque elas, de fato, não são centrais geradoras, em que pese gerar energia. Mas elas não são centrais classificadas dessa forma. Então, essa é menos importante, porque é uma questão só da forma da redação. Mas eu não entendi muito bem, eu não sei se Alessandro ou Sidney pudessem esclarecer esse ponto. Sim, diretor, eu vou tentar contribuir aqui nos primeiros esclarecimentos. E, evidentemente, que eu acompanhei parte do debate inicial pela SRG, mas, sem dúvida, em algumas áreas técnicas aprofundaram nos últimos dias. Mas, de fato, essa foi uma discussão, como o Sidney apontou na apresentação, o NS, ele tenta, com essa proposta, enfrentar uma crescente acesso de geração na distribuição. E, de maneira que, com a quantidade elevada, eventuais desligamentos não coordenados podem impactar a operação do SIM, colocando em risco a confiabilidade da operação. Então, naquela ocasião, houve uma aproximação das três áreas de regulação, transmissão, geração e distribuição. E, naquela ocasião, nos debates, em especial, com a SRD, surgiu um debate se essa proposta do operador alcançava a MMGD. E o NS indicou que não, não alcançava a MMGD e que, basicamente, a preocupação era com as usinas tipo 3 e aí sim geração, tipo 3. você conhece bem pelo tempo que acompanhou pela SIG e pela SFG, usinas que não têm uma representatividade na programação e no planejamento do operador. E aí, esse era o foco. E aí, acredito aqui que a área técnica, e aí, se o Sidney quiser complementar já, fica à disposição dos demais colegas, acredito que o pessoal tenha evoluído aqui em um determinado texto. Concordo com você que, de certa maneira, nós não estamos tratando ou não devemos tratar micro e mini geração como geração, porque assim não são. são a capacidade de produção do próprio consumidor. Mas acho que esse é o contexto, Elvin. Então, desde o início, desde a proposta, o ENS não tinha um interesse em tratar a MMGD. E aí, acho que uma preocupação da equipe foi de tentar delimitar claramente que o alcance aqui são só para as usinas tipo 3. E aí, se a SRT, a SRD quiser fazer algum complemento? Sim, apenas complementando o diretor Alessandro, nas reuniões técnicas, a SRD entendeu que a questão da mini e micro geração, no caso de uma eventual alteração, se encaixa melhor dentro do escopo específico do PRODIST. Então, deixando separado a parte dessas propostas e se houver futuramente alteração dentro da questão da MMGD, aí seria um outro ambiente regulatório com outro tratamento à parte do que está sendo dado agora. Eu queria só fazer duas, também duas observações. O crescimento muito grande das fontes renováveis, eólica e solar, elas têm como característica uma baixa ou inexistência inércia para oferecer suporte de reativos para a operação do sistema elétrico. E essa característica, aliado a requisitos muito frágeis, principalmente controle de frequência e também da velocidade do excursionamento da frequência, causa riscos para a operação do sistema elétrico. Nós tivemos diversas ocorrências no passado que um dos motivos era esse, na mínima variação da frequência, esses geradores saíam muito rápidos do, se desconectavam. No momento que eles se desconectavam, você tinha ali uma carência de potência ativa muito grande e você tinha a aceleração da degradação do suprimento e, eventualmente, até o desligamento em série. E o INS tem sinalizado ano a ano essa preocupação com relação a esses requisitos. A discussão para incluir esses requisitos na micro e mini geração distribuída, ela é uma discussão que terá que ser enfrentada, dado a velocidade do crescimento dessa fonte. Então, e também alia-se ao fato que o INS não tem supervisão dessas usinas. então, o que o INS verifica é uma carga líquida. Então, eu acho que a preocupação do diretor Elvio pode ser que não seja alocado neste processo, mas ela está na ordem do dia e é importante tanto a área de geração aqui, esse RG, que tem expertise no tema, como também a área da SRT e a própria SRD, é importante que elas estejam envolvidas nessas discussões para que a gente se antecipe aos problemas que o diretor Elvio aqui está colocando. Acho que esse é um ponto importante para a reflexão. só uma observação em relação a esse ponto que é exatamente a minha preocupação porque veja só, uma pequena variação como foi colocado de frequência, você pode tirar um painel solar, aí tira aquele painel solar e provoca uma degradação, aí essa degradação tira o outro e tira o outro e vai tirando e você pode derrubar o sistema por conta disso. Parece uma coisa tão, parece simples, mas não é, porque você pode derrubar o sistema. Então, por isso, a minha preocupação é que, concordo com o que o Sidney falou, isso aí é mais distribuição do que transmissão, mas quando a gente fala em derrubar o sistema como um todo, cai a distribuição e cai a transmissão. Então, essa é a minha dúvida se não deveria estar aqui. É, eu faço cor, faço eco, principalmente porque você tem alguns lugares que são minigeração distribuída, mas são modulares. Você tem várias minigerações, no norte de Minas, por exemplo, na mesma rede, você tem várias usinas em modo, mas se somar tudo, é uma potência grande que aí, havendo qualquer evento ali na rede de distribuição, pode sim comprometer o sistema. Sei que não é o objeto dessa discussão, dessa consulta, mas eu acho também que a gente tem que olhar bem de perto para esse tema. Acho que é importante ter um controle sobre esse tipo de usina. Acho que se permite também continuar trazendo algumas informações complementares, aí talvez a SRD possa também nos trazer algumas reflexões, porque esse assunto eu acho que ele é muito importante, eu acho que ele decorre desse primeiro movimento, entender que você, o NS está exatamente preocupado pelas condições de controle que o diretor Sandoval apontou e o diretor Elvio e o diretor Ricardo complementam de maneira muito clara. Numa das discussões preparatórias, isso não estou enganado, na própria técnica também surgiu, a discussão de que o Prodist indica às distribuidoras as condições inclusive que afetam a GD. E o pessoal da SRD estava nos informando que inclusive lá no Prodist há uma certa vinculação ou uma conexão, melhor dizendo, ao procedimento de rede. Então aqui tudo nos parece que o que nós estamos começando é um debate, um debate que é importante, relevante, por todos os pontos que foram colocados e que seguramente no andar da consulta pública, naquilo que a gente precisar fazer de alteração depois de enfrentar as alterações do procedimento de rede para o Prodist, elas serão feitas. E aí me parece aqui que não só eventualmente para aquela GD tradicional, tipo 3, conectada na distribuidora, mas inclusive alcançando a MMGD. Agora, o que de fato a SRD trouxe ao longo do processo é que uma vez que a MMGD estaria afeta a outros regulamentos e a outras discussões, tanto na Resolução 1000 quanto nos Prodists, parte do trabalho seria inicialmente debatido aqui e os inputs seriam levados para as evoluções futuras do Prodist e da Resolução 1000. Não sei se os colegas da SRD querem fazer algum complemento também para ajudar a diretoria no debate. Boa tarde, diretores. De fato, acho que a preocupação que foi demonstrada aqui também, a preocupação da SRD, adianto que diversas ações, vou chamar infra, regulamento, já estão sendo tomadas em conversas, as cartas que estamos recebendo do INES, então tem diversas ações correndo em paralelo para aprofundar essa discussão. Nesse assunto específico, na verdade, a nossa visão aqui foi mais de forma, a gente tem que ver qual a forma, onde deve constar os dispositivos que vão tratar da AGD, dessas questões de proteção da AGD e a gente acredita que a CP vai orientar melhor onde as, vamos chamar assim, as determinações desse tema devem ser alocadas, se no procedimento de rede ou no Prodist. Atualmente, essas disposições estão concentradas no Prodist e na Resolução 1000. A ideia é que a própria CP dê essa orientação quando os agentes de distribuição trouxerem contribuições em relação ao tema. Na nota foi destacado alguns pontos que a gente, vamos dizer assim, incentivou os agentes a trazerem o debate. Então, o tema está endereçado e, paralelamente a essa discussão, já tem outras, vamos chamar, outras ações que estão sendo feitas em prol de minimizar os problemas que estão sendo apontados aqui. Mas, assim, de forma bem efetiva, Renato, esta questão que o diretor Elvo colocou, ela está alocada em qual discussão? Qual é o processo? É, aqui dentro do procedimento de rede, já tem alguns dispositivos que, digamos, estão endereçando essa questão da AGD, embora, na nota técnica, nós tenhamos acordado com a SRT, levantamos esse debate para avaliar se ele deve ficar lá no procedimento de rede ou ser, digamos, realocado entre o procedimento de rede e o PRODIST. Então, tem esse debate lá claramente de onde deve ser endereçado esses temas. Então, não se sabe ainda onde? Isso, a CP, a gente acredita que as distribuidoras tragam esse, ele foi instigado, inclusive, ele não está omisso, ele foi claramente colocado lá, onde devemos endereçar os pontos relacionados à AGD, se no procedimento de rede, se no PRODIST, em que medida cada um vai ser tratado. Ou seja, poderia ser, inclusive, aqui. Então, esse é o ponto, porque se é aqui, se eventualmente for aqui, nós estaríamos já retirando a micro e mini geração distribuída. Então, acho que vamos tentar fazer um passo de cada vez. A discussão é, a ONS apresentou uma proposta de alteração dos procedimentos de rede que, de forma geral, não alcançam a MMGD. Inclusive, era uma preocupação da SCRD. E, de fato, o que a gente identificou é que a ONS não apresentou nenhum tratamento específico para MMGD. MGD é importante? Sim, é importante, porque está, inclusive, na linha da preocupação que foi tratada pelo operador. Qual foi a preocupação aqui? Tratar de, conexões de usinas tipo 3 lá na distribuição, em tensão, inclusive, menor a 69KB. Então, o que foi debatido aqui? Bom, esse material elaborado pelo operador já está maduro, ele já é suficiente, então, ele já tem condição de ser levado à consulta pública sobre o aspecto do tratamento das alterações do procedimento de rede para alcançar as usinas tipo 3. Bom, deste debate poderemos ter dois, inclusive, checar se para as usinas tipo 3 algum material normativo ou do PRODIST precisa ser também otimizado, o que nos levaria, por exemplo, a uma segunda fase da consulta pública para enfrentarmos, além de alteração no procedimento de rede, alteração do PRODIST, por exemplo, e aí me parece agora que nós poderemos ter uma terceira variante, assim, ter esse debate, chegar à conclusão que a gente precisa, inclusive, abrir outras etapas de discussão mais adiante para enfrentar a questão da MMGD. Então, eu diria que acho que esse é o caminho que está proposto aqui. Então, nesse momento, a proposta seria simplesmente de abrir uma consulta pública para as primeiras alterações no submódulo 2.10 dos procedimentos de rede. Ficou claro? Acho que, pelo menos, nos comentários. Claro está. Ficou com uma certa preocupação, até por conta da estabilidade regulatória, porque a gente já está fazendo uma alteração nos procedimentos de rede para retirar a micro e mini geração. Não, mas nós não estamos retirando a MMGD. Está excepcionalizando. Não, nós não estamos excepcionalizando a MMGD. ali naquele slide que o Sidney mostrou, eu acho que a gente, inclusive, pode... Eu tenho entendido errado, mas... É, porque, de novo, ali foi exatamente uma preocupação da SRD para saber se a proposta do procedimento de rede alcançava a MMGD. E o NS falou, não, nós não estamos propondo alterações para a MMGD. Estamos tentando tratar usinas tipo 3. E aí, acho que foi isso ali que a equipe, se você puder voltar ali o slide que o diretor Elvo está colocando, acho que está mencionando, acho que é o penúltimo slide, Sidney. Acho que foi uma procura ali, Elvo, de tentar demonstrar que a proposta do NS de fato não alcançava a MMGD. Se eu não estou enganado, às vésperas de deixar a SRG e vir para o colegiado, estava acontecendo, inclusive, um debate se esse tipo de complementação no texto do procedimento de rede era necessário. Porque, por si só, como você bem levantou, Elvo, na primeira observação, a MMGD não se trata de uma geração, pelo menos não para a fina do material normativo que nós estamos enfrentando aqui. Sidney, por favor. Isso, isso deixa claro que, nas discussões das alterações, a mini-micro-geração está fora desse debate agora, para não evitar a confusão e poder dar falta de clareza se as outras gerações estão também abrangendo. aqui o foco é a geração tipo 3 com tensões, estendendo para tensões iguais ou menor de 69. E a MMGD, conforme o diretor Alessandro colocou, futuramente será avaliado até como possível a segunda fase de consulta pública com um encaminhamento... Deixa eu perguntar uma coisa. A micro e mini-geração distribuída pode ser tipo 3? Bom, a SRG pode complementar, mas não. A SRG está informando que não pode. Se a gente está tratando só de tipo 3, então, me parece que seria excessivo incluir essa observação no item 1.2. Ok. Eu acho que se as áreas técnicas não tiverem nenhuma restrição, acho que a gente pode excluir. Esse vem no âmbito da discussão de poder causar dúvida, para deixar bem explícito. Mas eu acho que a dúvida não há, até porque eu acho que a gente tem que entender que faz parte do processo da consulta pública e do material disponível a própria deliberação da diretoria. Nós estamos aqui deixando claro que, tecnicamente falando, tipo 3 não alcança a MMGD, então, se aqui o foco é tipo 3, não alcança a MMGD. Isso ainda traria um outro problema, que quando for discutido a micro e mini-geração distribuída, nós teremos que voltar aos procedimentos para retirar essa parte. Viu, diretor Cantarina, diretor? Eu acho que o encaminhamento aqui está bem razoável, porque aqui na conversa que tivemos, houve uma explicitação no sentido de que a consulta pública seria a oportunidade para se discutir o tema. No entanto, a gente já está excluindo, exante, o tema da discussão. Ele poderia até vir. Diante do que nós estamos conversando aqui, a sociedade vai acompanhar a discussão e vai incluir. Mais uma análise formal das contribuições vai concluir que ela não faz parte do escopo. Então, acho que a gente realmente ficou dúbio o que nós queremos realmente com essa discussão. Acho que talvez retirar fique mais adequado, porque não limitaria o escopo da... É isso que está sendo avaliado. Acho que sim. Acho que com o aval do nosso coordenador título pela SRT, acho que a gente retira já, inclusive, do material, deixando claro as considerações aqui durante o debate. A gente faz esse ajuste do material para substituir. Ainda que permanecesse, o relator já está retirando, ainda que permanecesse, teria que mudar essa redação, porque ela não é central geradora. Mas, como ela vai sair, está resolvido o problema. Doutor Elves, me tiram a dúvida. Mesmo a mini geração compartilhada não é uma central geradora? Se for olhar rigorosamente, ela é um elemento que está no sistema que gera energia, que injeta potência. Mas ela não é classificada formalmente como central geradora. É classificada como consumidor de energia. Consumidor, esse que é o ponto. Tudo bem, quando você olha a micro geração, no telhado, tem carga e geração. Quando eu olho a mini geração, que não tem carga, é zero de carga, só injeta, é uma questão para a gente... Pode ser até que a gente volte a discutir a classificação ou a nomenclatura, mas é que se convencionou, que convencionou que toda GD, micro, mini geração, ela é... Um consumidor. Um consumidor. E, diretor Elves, conhece bem esse debate, porque, se não estou enganado, você já milita sobre essa discussão desde quando estava na SCG, não é, diretor? Não que eu seja, acho que, por isso que eu disse antes, não que seja o assunto mais importante, talvez até ninguém prestasse atenção nisso, mas, como se convencionou dessa forma, então, parece razoável, hoje, pelo menos, com a concepção que se tem, que não fosse tratada como central geradora, mas, nada impede também que ela seja central geradora no consumidor, mas, eu só estou me valendo aqui da nomenclatura que adotamos até então. Até para reforçar esse argumento do diretor Ricardo, a Lei 14.300, ela passou a prever que esses empreendimentos que, nessa visão, seriam centrais geradoras, eles passaram a pagar tudo de G. O diretor Fernando tem razão. A própria lei, ela permitiu que ele venda energia, o excedente, lá ele pode vender, mas, só que, quando a gente olha para isso, ele é quase que um produtor independente, mas, de fato, ele não é tratado dessa forma na regra da ANEL e na própria legislação. Então, incorporado à alteração sugerida aqui e acatada pelo relator, eu submeto à proposta de voto para julgamento. Eu voto com o relator. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela abertura da consulta pública com duração de 45 dias, compreendido no período de 1º de dezembro de 2022 a 16 de janeiro de 2023, visando ao recebimento de contribuições sobre a minuta do submódulo 2.10 que trata dos requisitos mínimos para a conexão às instalações de transmissão. Próximo item. Tivemos uma pequena alteração da ordem de julgamento, de forma que eu posso chamar o item 2. Processo 48.500.49.54.2021, dígito 10. Assunto. Reajuste tarifário anual de 2022 da Equatorial Energia Piauí a vigorar a partir de 2 de dezembro de 2022. Diretor relator, Elvio Guerra. A Equatorial Piauí é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, com sede na cidade de Teresina e atende aproximadamente 1.41 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual da ordem de 2,38 bilhões de reais. Em 30 de novembro de 2021, foi aprovada a revisão tarifária periódica da Equatorial Piauí, conforme a resolução homologatória de 2.980, de 2021, onde as tarifas foram em média reajustadas em 9,59% para o período de 2 de dezembro de 2021 a 1º de janeiro de dezembro de 2022. Em 15 de março de 2022, foi publicada a Resolução Normativa 1008, que dispõe sobre a conta em escassez hídrica, as operações financeiras e a utilização do encargo tarifário da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. Em 27 de junho de 2022, foi sancionada a Lei 14.385, que disciplina a devolução aos consumidores de energia elétrica dos valores relacionados às ações judiciais que visam sobre a retirada do ICMS da base de cálculo do Pisco Fins. Em 4 de julho de 2022, na sessão de sorteio público ordinário número 26, o processo foi a mim distribuído. Em 21 de novembro de 2022, a SGT encaminhou por meio de eletrônico ao Conselho de Consumidores da Equatorial Piauí as planilhas de cálculo conforme dispõe a resolução normativa 652 de 17 de março de 2015. O cálculo da revisão tarifária de 2022 da concessionária foi consolidado pela SGT por meio da nota técnica 210 de 17 de novembro de 2022. É o relatório procurador Luiz Eduardo do Ramalho do Ramalho. São Pontalvão já saiu daqui há muito tempo. Bom, senhor diretor, isso aqui trata-se de um processo de reajuste tarifário e um processo dessa natureza que envolve basicamente cálculos que são parametrizados pelo próprio contrato de concessão numa questão jurídica a ser dirimida. Sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse praticado pela diretoria. Eu prometo ao longo dessa sessão não errar o nome de mais ninguém. Já errei o nome próprio e já errei o sobrenome, então não vou errar mais. Trata-se do reajuste tarifário, portanto, da Equatorial Piauí que conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 19,30%, sendo de 24,98% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 17,89% em média para os consumidores conectados na baixa tensão conforme a tabela 1 que está em tela. Eu, para tratar e apresentar aqui os detalhes desse reajuste que estamos promovendo, eu pedi uma apresentação técnica que será feita pela Michelle da SGT e estão presentes aqui o superintendente Davi da SGT e o coordenador do processo da SGT que é o Francisco não vou falar o sobrenome para não correr risco. A Michelle que tem hoje também, já que nós falamos de tantas datas importantes mais uma que Michelle hoje é a formatura de um dos filhos dela então nós até antecipamos esse processo por conta disso parabéns Michelle. Muito obrigada doutora Boa tarde a todos presentes a todos que nos acompanham também de forma online eu sou lotada sou especialista em regularização lotada lá na SGT e fui uma das responsáveis pelo reajuste tarifário da Equatorial Piauí que passará a vigorar a partir do próximo dia 2 de dezembro juntamente com os colegas de equipe da transmissão mercado CVA como também SFF e CRD só a título de informação a Equatorial Piauí ela atende a todos os municípios 224 municípios do estado do Piauí inicio aqui com um breve resumo dos custos que compuseram o efeito médio os itens de custos podemos observar aqui que compõe a parcelar os quatro primeiros temos os encargos setoriais com 2,7 ou 8% 2,83% transporte 4,61% compra de energia e como efeito redutor de 0,33% as receitas irrecuperáveis totalizando 9,89% a parcela A em seguida a parcela B temos os custos de distribuição que representaram 1,32% os componentes financeiros do período referente aos 12 últimos meses com efeito negativo de menos 4,03% a retirada dos financeiros anteriores referente ao processo anterior de 2021 com 12,12% resultando com efeito médio ao consumidor de 19,30% na tabela ao lado temos o subgrupo tarifário grupo A com 24,98% para o grupo B teve um efeito de 17,89% e em destaque o subgrupo B1 tivemos um efeito de 16,69% aqui faço só um adendo que essa diferença entre o grupo A e B se dá principalmente pela alocação de custos CDE uso e rede básica que são principalmente afetadas pelo grupo A aqui mais detalhadamente destaco os componentes econômicos nesse processo tarifário temos os encargos setoriais aqui temos o encargo de serviço de sistema com 2,19% encargo de serviço de sistema e energia de reserva em seguida CDE usa com 1,95% e como medidas de mitigação para amenizar o efeito por essa agência temos o efeito da CDE Eletrobras com menos 2,40% em seguida tem os custos de transporte que é representado com 2,40% referente à rede básica 0,43% referente à rede básica fronteira e os custos de conexão a compra de energia temos os representados aqui os maiores destaques temos a CCAR de energia nova e alternativa com 2,09% e as cotas CCGF e mais angra com 2,04% as receitas irrecuperáveis com menos 0,33% e em seguida os custos de distribuição com 1,32% reajustados pelo IPCA conforme estabelecido no contrato de concessão de número 1 de 2018 passando agora para os componentes financeiros temos aqui vamos vou focar aqui nos maiores impactos para não ficar muito longo temos aqui a reversão do financeiro de bandeira de escassez hídrica que é um financeiro considerado no reajuste de 2021 da conta bandeira que está sendo revestido nesse processo com 5,09% em seguida temos a reversão do diferimento da CVA também considerado esse financeiro no processo anterior que a empresa solicitou um diferimento para amenizar o efeito em 2021 e em seguida temos a CVA em processamento em cargos setoriais com 2,62% referente a cobertura dada no processo anterior e os efetivos pagamentos nesse processo passando agora para os efeitos negativos e redutores desse processo temos aqui a arrecadação do encargo CDE COVID dos consumidores migrantes e o custo da distribuidora do spread contra COVID declarados pela empresa com menos 0,03% e menos 0,28% respectivamente em seguida temos os créditos de PIS e COFINS que ainda faltam ser devolvidos ao consumidor declarados pela empresa mais os 12 meses que foram antecipados pós reajuste pós esse reajuste e por último temos um empréstimo da conta escassez hídrica aí tem incluído importação bônus de ferimento CVA esses mecanismos de mitigação totalizaram menos 16,54% do total de financeiro sendo um efeito nesse reajuste no IRT de menos 4,03% no total de financeiro e por último temos aqui a composição da tarifa sem tributos a maior impacto foi o custo de energia com 39 o custo de distribuição 38,4% em cargos setoriais e na tabela ao lado na barra ao lado em verde temos a discriminação de pro-infa foi 1,7% CDE 1,5% em cargos sistema e energia de reserva de 3% e os outros 1% custo de transporte 10,8% e receita e recuperava 0,9% Obrigada pela atenção assim concluo minha apresentação mas maiores detalhes está na nota técnica 210 da SGT no processo 48,500 00,49,54 2021 Bem obrigado Michele eu não ia errar o nome da Michele por várias razões diretor Ricardo porque nós trabalhamos juntos e segundo porque mais do que isso nós somos colegas de turma de contabilidade não UNB Michele é formado em contabilidade eu também embora eu seja muito menos contador do que engenheiro mas sou formado também sou da mesma turma da Michele a Michele apresentou todos os detalhes da do que eram necessários compreender e perceber pela diretoria e eu vou passar diretamente ao dispositivo diante do exposto do que consta nos autos do processo 48.500 004 954 2021 10 voto pela emissão da resolução homologatória conforme minuto anexa fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Equatorial Piauí a vigorar a partir de 2 de dezembro de 2022 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 19,30% sendo 24,98 para os consumidores em alta tensão e 17,89% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Equatorial Piauí estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a Equatorial Piauí de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e na sequência eu vou fazer a alteração aqui do item A que está escrito tarifas da Piauí na verdade da Equatorial Piauí Perfeito em discussão a matéria eu queria fazer aqui só uma observação na realidade é uma é um contexto esse valor de tarifa é um pouquinho elevado de fato 19% como foi apresentado pela Michelle parabéns pela apresentação e aqui senhores diretores como é do conhecimento de todos os últimos dois anos eles têm sido cercados de de crises tivemos a crise da pandemia da Covid-19 que teve os seus efeitos bastante fortes em 2020 2021 ainda tivemos também um risquício da crise e principalmente das suas consequências mas associado a isso tivemos a crise hídrica e tivemos diversas ações feitas pela agência pelo governo no sentido de minimizar o impacto da tarifa naqueles momentos que eu diria que era o auge das duas crises agora 2022 essa parte da consequência das ações mitigadoras elas começam a voltar na realidade temos conta Covid que está sendo paga temos a conta de escassez hídrica temos o PCS além de outros movimentos recorrentes que nós temos no processo de fixação da tarifa e na realidade o que nós temos agora a partir de agora é uma normalização dos custos e como eles estavam de alguma forma represados eles começam a pressionar as tarifas razão pela qual 2022 tem sido um ano com reajustes elevados faço um destaque especial aqui também a questão da bandeira de escassez hídrica que também pressionou bastante as tarifas de energia elétrica mas que graças à reversão do sinal da situação hidrológica a partir de abril nós a bandeira passou encerramos a bandeira de escassez hídrica o que trouxe imediatamente uma redução de 18% na tarifa de energia elétrica também queria destacar que nós tivemos ao longo do ano de 2022 dois movimentos importantes que não fazem parte da estrutura tarifária mas tiveram impactos no valor global que o consumidor paga e que seguramente foram muito importantes para minimizar o impacto das contas de energia elétrica uma delas foi a promulgação da lei 14385 que assegurou a devolução integral aos consumidores dos créditos do PIS COFINS e a lei complementar 194 de 2022 que reduz as alíquotas e a base de incidência do ICMS aqui no caso do Piauí especificamente queria destacar que a redução das alíquotas do ICMS médio que era cobrado no Piauí para energia elétrica era de 31% diretor e com a publicação da lei 14385 elas foram limitadas em 18% e apenas este movimento permitiu uma redução de 9% na tarifa de energia elétrica na realidade desculpe a conta de energia não a tarifa e que caso o Estado venha a regulamentar a lei complementar 194 a exemplo do que foi feito no Estado de Minas Gerais e no Estado do Distrito Federal nós teríamos a possibilidade de reduzir em 10% a conta final do consumidor de energia elétrica então eu faço eu faço registro dessas duas enfim esse conjunto de ações que ocorreram ao longo desses últimos dois anos para dizer que o reajuste de fato é elevado mas há uma ação a ser feita aqui por parte do governo do Estado que seria o cumprimento da lei complementar 194 com a consequente redução das alíquotas de incidência do ICMS da conta de energia elétrica eu só queria fazer uma consideração Sandoval o que a gente tem visto aqui no passado das reuniões de reajuste é o número elevado de componentes financeiros e componentes financeiros altos estão vendo nesse caso que é uma tarifa alta mesmo com componente financeiro de 16,5% negativo que virá no ano 2023 já partirá desse aumento em 2023 essa quantidade de componentes financeiros que por diversas razões como foi explicado pelo diretor geral todos os tipos de eventos crise isso acaba mascarando um pouco o efetivo valor da tarifa econômica que a distribuidora tem então assim isso é uma coisa que ao longo me preocupa acompanhar isso de perto porque no dia a dia a gente acaba fazendo gestão de componente financeiro e não econômico da tarifa muito bem lembrado esses movimentos de fato são muito desfavoráveis a uma gestão tarifária propriamente dita porque apenas ficar remanejando o componente financeiro a gente não tem muita gestão tarifária então em votação a matéria eu voto com o relator eu acompanho o relator eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores presentes decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Equatorial Piauí a vigorar a partir de 2 de dezembro de 22 que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 19,30% sendo 24,98% para os consumidores conectados em alta tensão e 17,89% para os consumidores conectados em baixa tensão também fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia aplicáveis aos consumidores e usuários da Equatorial Piauí estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão e por fim homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia CCE a Equatorial Piauí de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária próximo item item 10 processo 48.100 001175 de 1996 dígito 76 48.500 002428 2020 dígito 34 assunto pedido de medida cautelar protocolizado por furnas centrais elétricas S.A. com vistas a não desconexão da usina termoelétrica UTE Santa Cruz do Sistema Interligado Nacional diretor relator Ricardo Lavorato Tille informo que há um pedido de estentação oral para este item a concessão da usina térmica Santa Cruz tem sua origem em 1963 quando foi otorgada a exploração desse empreendimento a empresa Companhia Hidrelétrica Vale do Paraíba já em 67 mediante o decreto 60 350 foi autorizado a Furnas ultimar a montagem e operar a UTE Santa Cruz em 28 de maio de 2002 por meio da resolução 294 a ANEL autorizou a ampliação desse empreendimento de 600 megawatts para 1000 megawatts mediante a instalação de dois turbo geradores a gás de 200 megawatts cada em ciclo combinado com dois turbo geradores a vapor existente com 82 megawatts cada utilizando como combustível principal gás natural e alternativamente óleo diesel agregando mais de dois turbo geradores a vapor existente de 218 megawatts cada artigo 1º já no artigo 2º a resolução sinalizava prazo de 15 de agosto de 2004 para a entrada em operação comercial de todas as unidades geradoras o poder concedente nos termos da portaria MME 226 de 30 de setembro de 2004 prorrogou pelo prazo de 20 anos os contratos a partir de 8 de julho de 95 a concessão para exploração da UTE Santa Cruz cujo vencimento se deu dia 7 de julho de 2015 neste contexto foi celebrado o contrato de concessão 004 de 2004 para geração de energia elétrica destinada a serviço público entre a União e FUNA sendo que a energia proveniente da parcela de ampliação da UTE Santa Cruz objeto da resolução 294 de 2002 foi comercializado no leilão de energia nova A-5 de 2007 a UTE Santa Cruz participou do certame com 500 megawatts de potência instalada comercializando 351 megawatts médio os CEAR celebrados em razão do leilão referente ao período de suprimento de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2026 diante da iminência do cerramento da autórgata da UTE Santa Cruz em julho de 2015 FUNA requereu tempestivamente em julho de 2013 a prorrogação da concessão de usina com fundamento no artigo 5º da lei 12783 de 2013 o aludido dispositivo prevê a possibilidade de dilação de prazo de autógrafo por 20 anos 2 a contratação como energia de reserva nos termos do parágrafo 4º do artigo 2º da lei 12783 de 2013 ocorre que na época não havia regulamentação do disposto legal o que só veio acontecer dia 1º de novembro de 2017 com a adição do decreto 9187 posteriormente consta dos autos pendência do agente para instrução do pleito de alteração de característica técnica até que em janeiro de 20 a área técnica arquivou somente esse pedido relativo às características técnicas da usina restando pendente a análise do pedido de prorrogação já em 14 de abril de 2020 Furnas formulou pedido alternativo de alteração de regimento de outorga da UTE Santa Cruz de concessão de serviço público para autorização de produção independente a análise do pedido foi realizada pela subintendência de concessão e autorização de geração SCG por meio da nota tec 607 de 2022 de 5 de agosto de 2022 e com parecer favorável à Procuradoria Federal junto à ANEL a área tec concluiu pelo deferimento do pleito tendo em vista viabilidade técnica e jurídica da alteração bem como a regularização de característica técnica da usina em 8 de agosto de 2022 fui sorteado relator da matéria consta ainda nos autos correspondência de Furnas à superintendência de fiscalização de serviço de geração SFG de setembro de 2022 relatando dificuldades com o operador nacional do sistema quanto à obtenção de declaração de atendimento aos procedimentos de rede para operação em teste DAPRT em face da pendência relativa ao ato autorizativo dessa forma em 18 de outubro de 2022 Furnas solicitou ao ONS a emissão da referida declaração o que foi negado devido à pendência própria impeditiva relativa ao atendimento dos requisitos do procedimento de rede referente ao ato autorizativo ou seja celebração do contrato do uso do sistema de transmissão custe contrato de conexão às instalações de transmissão CCT e característica técnica bem como os requisitos referentes ao sistema de medição para faturamento as pendências técnicas foram sanadas pela requerente restando pendência apenas aquelas que dependiam da regularização da autógrafa de concessão conforme informado a SFG assim em 11 de novembro de 2022 o INS emitiu carta informando que não encontrava respaldo regulatório para emitir o DAPRT de modo que as pendências listadas devem ser solucionadas ou flexibilizadas por essa agência para possibilitar a emissão de declaração de atendimento de procedimento de rede em favor de funções na mesma ocasião apontou que a usina Santa Cruz possui importante sistema para o operador nacional do sistema para a operação do sim desculpa sendo necessário a manutenção estabelecimento de sua concessão autorização e consequentemente de seus contratos de uso tanto de distribuição quanto de transmissão ocorre que em 8 de novembro de 2022 Furnas requereu a desistência do pedido alternativo do regime de exploração da UTE Santa Cruz formulado em 14 de abril de 2020 e o prosseguimento da análise do pedido de prorrogação de concessão da UTE Santa Cruz formulado fundamentado no artigo 5º da lei 12783 de 2013 pelo prazo de 20 anos conforme solicitado em 5 de julho de 2013 ato contínuo considerando a possibilidade de desconexão da UTE Santa Cruz do sim Furnas interposto a presente medida cautelar com o intuito de evitar a desconexão da usina até que seja concluído o processo de prorrogação da autógrafa visando viabilizar a assinatura do custe e do CCT nas condições atuais e permitir que o INS emita o DAPRT barra P possibilitando a operação e fechamento do ciclo combinado da usina até que o processo de prorrogação da concessão seja definido definitivamente apreciado pelo poder concedente é o que resta a relatar a sustentação oral será realizada pela senhora Milena Fagundes Batista Ferreira de Castro representante de Furnas Centrais Elétricas a senhora está disponível de 10 minutos para tanto boa tarde eu agradeço essa inversão de última hora que eu já estou com voo para o Rio então muito obrigada pela compreensão doutor Ricardo parabéns muita saúde anos de vida e vamos lá que nós vamos colocar o ciclo combinado de Santa Cruz para gerar se Deus quiser muito bem então eu acho que inicialmente é importante a gente deixar algumas coisas do processo claras o relatório do doutor Chilli já mostrou isso mas eu tenho um histórico aqui do processo a usina de Santa Cruz ela tem algumas unidades geradoras oriudas do contrato de concessão 004 que estão com operação comercial suspensa mas ela tem outras instalações que estão gerando e ela é frequentemente despachada dentro e fora da ordem de mérito o que se pretende agora é colocar o ciclo combinado em comissionamento então esse é o grande o nosso grande dilema muito bem eu trouxe um histórico mas acho que durante o relatório ele já foi muito bem esclarecido a concessão ela foi otorgada a fornos em 67 houve uma autorização para ampliação em 2002 em 2004 foi assinado o contrato de concessão em 2007 a usina foi vencedora do leilão a menos 5 de 2007 um leilão de energia botox então a gente tem contratos de energia até 2026 em 2008 foi firmado o contrato de gás com a Petrobras e em 2012 houve o início do suprimento dos contratos de energia em 2012 muito bem em 2013 seguindo o que dispunha a lei 12783 Furnas solicitou a prorrogação da concessão de Santa Cruz como serviço público tal como ela está contratada hoje em 2015 houve o termo final da concessão formalmente desde 2015 Furnas vem operando a usina na condição de concessionária prestando todo o serviço público então a usina é despachada nós somos fiscalizados durante o período de escassez hídrica que o doutor Sandoval bem lembrou há pouco houve por duas vezes a usina foi despachada fora da ordem de mérito com o CVU extraordinário aprovado por essa agência então foi um momento que a usina acabou entrando num socorro uma usina que está ali na zona oeste muito perto do centro de carga do Rio de Janeiro então uma usina que tem uma relevância sistêmica importante muito bem depois disso em 2017 veio o decreto 9187 que regulamentou a possibilidade de prorrogação das usinas termoelétricas em 2020 nós formulamos realmente um pedido alternativo para uma alteração do regime da concessão de serviço público para produtão independente naquele momento se vislumbrava a possibilidade dela ser dessa usina vir a ser tratada como produtora independente porque o prognóstico de gás e de comercialização de energia dava margem a essa usina seguir nessa nova forma de contratação o processo foi instruído tanto pela procuradoria como pela superintendência no entanto superveniente ao pedido de Furnas eclodiu a guerra da Ucrânia a condição de preço de gás hoje é completamente diferente daquela que se tinha em 2020 então por um fato superveniente e completamente alheio à vontade de Furnas essa usina atualmente ela não não é viável comercialmente na condição de produtora independente por essa razão agora em 2022 Furnas desistiu do seu pedido alternativo e revisou que pretende dar seguimento ao processo de prorrogação da autoga na condição de serviço público tal como consta do contrato de concessão de 004 bom e o que temos hoje hoje estamos aqui para deliberar uma medida cautelar incidental ao processo de prorrogação da autoga então antes que esse processo pudesse chegar ao seu fim e a autoga passar a ser validamente vamos dizer formalmente prorrogada o ANS ele vem negando a emissão da DAPRT e a que fundamento ao fundamento de que o ANS entende que Furnas não tem uma autoga formalmente vigente em que pese isso desde 2015 a usina vem sendo despachada pelo ANS fizemos inúmeras reuniões tentamos de toda forma mostrar que as concessões de serviço público não podem ser abandonadas ao final do prazo de concessão se o poder concedente não encampa ao serviço ou não nomeia um novo concessionário para assumir a instalação e isso não aconteceu em Santa Cruz não houve encampação do serviço público pela União e não houve nomeação de um novo concessionário muito pelo contrário Furnas vem sendo tratada como a concessionária de serviço público de Santa Cruz então o que temos lá de pendência com o ANS falta de assinatura do CUS falta de assinatura do CCT uma inconformidade do ato autorizativo porque ele entende contrato de concessão está vencido e há pendências sobre relatório de implantação de instruções e operação que também é uma pendência vinculada ao ato autorizativo então não temos mais pendências técnicas em um determinado momento até tínhamos como apontar no relatório que eram pendências vinculadas ao sistema de faturamento mas elas foram todas sanadas com provas nos autos então hoje só dependemos de um de um ato que reconheça a condição de furnas como concessionária temporária até que o processo de prorrogação da concessão seja instruído e deliberado bom quais são as consequências desse agir do ANS desconexão da usina então a gente fica sem custos sem CCT temos aí o comprometimento do resultado útil do processo do processo de prorrogação porque a gente vai ter uma solução de continuidade no serviço público então estamos operando a usina primando pela continuidade do serviço público e no entanto com esse agir do ANS a gente pode vir a ter a usina fora do sistema interrupção na prestação do serviço bom como disse o que se pretende aqui é preservar a continuidade do serviço Furnas vem mantendo a usina como se fosse sua concessionária formalmente com o intuito de evitar a interrupção não houve encampação não houve nenhuma decisão sobre o fim da concessão não houve nomeação de um novo concessionário para aquela instalação então é importante que Furnas seja reconhecida mesmo que temporariamente em caráter precário até que o processo principal seja instruído para que a gente possa finalmente comissionar o ciclo combinado e a usina não ser tirada do sistema porque da forma como o ANS vem tratando ele não está falando só sobre o fechamento do ciclo ele está falando sobre a usina integralmente porque toda esta usina está no contrato de concessão 004 então ela impacta não só o ciclo que ainda está por ser fechado mas também a parcela da usina que é despachada hoje bom Furnas compreende que os requisitos para a concessão da medida cautelar estão presentes nesse processo opa muito obrigada então o primeiro deles para que serve a cautelar para proteger o resultado útil do processo principal temos um processo hoje sendo instruído na agência e o que se pretende é que o serviço público não seja descontinuado durante essa instrução é o perigo da demora perigo da demora a usina pode ser a qualquer momento desconectada do sistema então vamos ter aí uma solução de continuidade na prestação do serviço público porque ficaremos sem custos sem CCT e não seremos mais despachados sobre a questão da fumaça do bom direito acho que é inegável que Furnes está lá operando mantendo administrando a usina fechando o ciclo então agindo na qualidade de concessionária em que pese formalmente a concessão está vencida muito bem sobre a reversibilidade da medida se pretende aqui um provento provisório nada definitivo algo que dê a Furnes a condição de concessionária até que o processo de prorrogação da concessão seja instruído e aí naquele momento muito que bem se a concessão não for prorrogada ok medida revertida se a concessão for prorrogada ótimo também não tivemos solução de continuidade do serviço público então o que se pretende aqui é simplesmente garantir isso até o fim do processo principal muito obrigada pela atenção de vocês só um momento por favor bem inicialmente muito obrigado pela exposição doutora Milena e solicito a manifestação da procuradoria bom senhor diretor aqui também não houve um pedido de parecer a procuradoria mas pelo que eu vi do relato tanto do aqui do diretor relator quanto da sustentação oral da representante de Furnas aqui me parece que é um caso típico realmente de concessão de medida cautelar por que primeiro porque a gente tem esse ponto para que serve a medida cautelar ela busca assegurar o resultado útil de um processo nós temos um processo aqui pendente em que se discute a possibilidade de prorrogação desse contrato e pelo que foi dito aqui o INES aparentemente eu não sei se esse é o motivo mas se realmente for o fato do INES não estar emitindo DAPR em razão da usina não ter o teu contrato estar extinto a gente tem uma previsão na lei 12783 e isso já foi dito até no parecer da procuradoria que o fato de você chegar no termo final da concessão não significa que aquela concessão pode ficar sem ninguém responsável tem uma previsão lá no artigo 9º da 12783 que se for extinto o processo não houver interesse na prorrogação que o antigo responsável ele vai continuar ele vai continuar prestando o serviço temporariamente até pelo princípio da continuidade do serviço público então a gente também não pode ignorar essa realidade porque senão a gente vai ficar num limbo em que o agente pode simplesmente no dia seguinte ao termo contratual abandonar a concessão e a gente não sabe quem fica responsável por isso então há um fundamento que por decorrência da própria lei que Furnas continua responsável até que se delibere sobre a prorrogação nós tivemos vários casos de prorrogação que não ocorreram na data em que houve extinção os casos distribuidores muitos casos da 12783 a prorrogação se deu após o prazo de extinção do contrato então assim sobre essa perspectiva da fumaça do Bom Dia que me parece que há uma razoabilidade e também o período da demora porque seria uma medida muito drástica você desconectar uma usina que está nesse processo de verificação da possibilidade de prorrogação do contrato então apesar de a gente não ter analisado vendo assim numa análise bastante preliminar e perfunctória eu entendo que aqui talvez realmente seja um caso de concessão de medida cautelar trata-se da análise de pedido de concessão de medida cautelar interposta por Furnas Centrais Elétric SA com vista a não desconexão da UTE Santa Cruz do Sim a medida cautelar impetrada pela interessada visa a obtenção de autorização para que o ONS celebre o aditamento ao custo do CCT de Furnas com Furnas com consequência em missão da declaração de atendimento aos procedimentos de rede para operação em teste DAPRT considerando considerando os atos autorizativos existentes até que seja analisado o pedido de prorrogação de concessão nos termos da lei 12783 de 2013 tal medida em seu entendimento resta essencial visto que o fechamento do ciclo combinado da UTE Santa Cruz nova está previsto na resolução 294 de 2002 em que o projeto foi submetido ao leilão de energia nova A-5 de 2007 cujo CCEAR só se encerra em dezembro de 2026 argumenta ainda Furnas que formalizou o pedido de prorrogação de outorga em 2013 e vem desde 2015 data do vencimento formal da concessão da usina prestando serviço público de geração sendo fiscalizado como concessionário de geração tendo inclusive sido penalizado na forma do alto de infração 018 de 2022 da SFG em razão do atraso no fechamento do ciclo combinado ocorre que a ONS não está considerando a resolução 294 de 2002 como ato autorizativo para a implantação para fins de emissão DAPR sob o argumento de que se reflete a atual característica técnica do empreendimento e a ser integrado bem como a inexistência de outorga vigente sendo assim passo a analisar os requisitos para a admissão do pedido de medida cautelar inicialmente destacar a possibilidade de concessão de medida cautelatória no âmbito da administração é claramente estabelecido no artigo 45 da lei de processo administrativo 9784 de 29 de janeiro de 1999 podendo ser concedida de ofício ou mesmo sem prévia manifestação do interessado exigindo-se motivação expressa assim naturalmente salienta-se que a medida cautelar se dá no âmbito de cognição sumária fundamentando-se em juízo de probabilidade ou verossimilância assim para que seja admitido se exige o atendimento dos requisitos processuais relativo a fumaça do bom direito e a comprovação da existência do dano irreparável eminente ou seja o perigo da demora e a reversibilidade da decisão registro nesse momento o meu entendimento pela concessão da medida cautelar requerida por FUNO por estar presentes os requisitos basilares da antecipação da tutela pretendida conforme será demonstrado conforme relato a UTE Santa Cruz enquanto assim operação e conectada ao sistema interligado nacional desde 1967 a ampliação da usina com fechamento do circo combinado estava prevista na resolução 294 de 2002 desde 2004 entretanto não foi concluída pela requerente no prazo original sendo objeto de alteração de cronograma em 2014 e tendo sido FUNO penalizado mais recentemente pela área de fiscalização em razão do atraso no fechamento do ciclo combinado a UTE Santa Cruz opera com duas turbinas a gás em ciclo aberto sendo despachadas frequentemente pelo ONS em que pese o fim do prazo de concessão estabelecido do contrato de concessão 004 de 2004 em 7 de julho de 2015 FUNO continua sendo concessionário responsável pela operação e manutenção da usina quando fundamenta o princípio da continuidade do serviço público tal como previsto no contratato de concessão até que seja formalizada a extinção da outorga ou sua prorrogação pelo poder concedente tal entendimento é corroborado pela área pela análise jurídica realizada pela Conjur MMME ainda que não tenha havido decisão sobre o pedido de prorrogação destaco que a prestação de serviço que se dá após o vencimento do contrato de concessão pela lei 12783 de 2013 está tratada no artigo 9 e 10 da lei nela é autorizada a prestação temporária do serviço pelo antigo titular do contrato após o vencimento do contrato de concessão sendo cabíveis todas as regras aplicáveis ao contrato prorrogado o que pressupõe também a existência de fiscalização e possibilidade de aplicação de penalidade conforme bem argumentado pelo procurador federal em manifestação contida do parecer 222 de 2022 neste contexto acrescenta-se o fato de que a usina possui CC e AR em execução até dezembro de 2026 proveniente do leilão a menos 5 de 2007 cujo projeto considerou o fechamento do ciclo combinado ou hora em discussão embora seja evidente o cumprimento tardio do prazo para a conclusão da ampliação da usina e a pendência da regularização formal da outorga no meu entendimento essa situação não deve ser impeditiva para autorização de operação do fechamento do ciclo combinado uma vez que a ausência da regularização não tem impedimento a usina funcionar regularmente nesse período além disso a usina é tipo 1 despachada centralizadamente opera com custos baixos e reduzidos níveis de indisponibilidade trazendo confiabilidade de suprimento ao sim resta portanto caracterizada a fumaça do bom direito quanto ao perigo da demora identifico que a suspensão do despacho da usina afeta ainda a usina de Angra 1 e 2 já que é um dos meios de atendimento ao serviço auxiliar daquelas usinas adicionalmente a possibilidade de desconexão da UTE Santa Cruz por não atendimento dos requisitos procedimentos de rede que vem operando regularmente no sim caracteriza o perigo do dano deixando o sim desassistido gerando interrupção de prestação de serviço público em flagrante contraliedade ao interesse público além da geradora ter suas receitas suspensas nessa condição registro ainda que o INS responsável pela segurança do sistema declarou ter ao TE Santa Cruz importância sistêmica sendo necessária a manutenção de sua disponibilidade ao sim já a reversibilidade da decisão fica clara à medida que os contratos celebrados custos e cct poderão conter condição resolutiva de eficácia no caso de não prorrogação da concessão e ser revisto qualquer tempo a depender da análise do método definitivo do pedido de prorrogação da usina cumpre esclarecer que a UTE Santa Cruz possui custe celebrado com a distribuidora light no ponto de conexão na substação Santa Cruz 138 KV classificado como demais instalações de transmissão dite e possui custe com a ONS para por ser despachado centralizadamente quanto às características técnicas do empreendimento questionado pelo ONS importa destacar que a análise constante da nota técnica de 607 2022 da SCG afirma que embora tenha sido constatada inadequações na documentação apresentada entende-se que esta pode ser regularizada até a manifestação do MME quanto a prorrogação ou não do contrato de concessão outro ponto abordado diz respeito a prerrogativa do empreendimento em escolher o regime que pretende explorar nesse caso como ampliação de um ato já existente ou por meio de uma nova autorização essa prerrogativa vem ao encontro do previsto no edital do leilão 001 de 2007 já que o objeto desse leilão os empreendimentos enquadrados no artigo 17 da lei 10.848 de 2004 assim destaca a SCG aqui eu faço referência a nota técnica que eu vou me permitir pular sendo assim tendo em vista que FUNA desistiu do pedido alternativo de alteração de concessão para autorização caberá a reanase do pleito de prorrogação da concessão pela área tecla nos termos do artigo 5º da lei 12.783 de 2013 agora regularmente tada pelo decreto 9.1 9.1 8.7 de 2017 encaminhado para decisão do encaminhamento para decisão do ministério de Minas e Energia diante do exposto voto no cedido de conceder a medida cautelar com vista a autorizar o INS a celebrar custos de CCT considerando que FUNA é concessionária responsável pela prestação temporária de serviço público de geração da UTE Santa Cruz com fundamento nos princípios de continuidade do serviço público até que o processo de prorrogação de concessão seja avaliado definitivamente pelo poder concedente diante do exposto considerando que consta o processo 48 acho que está errado ali deve ser 500 001175 de 48 524 de 2020 voto por conceder medida cautelar interposta por FUNA Centrais Elétricas SA com vista a não desconexão da Usina Santa Cruz do Sistema Interligado Nacional Autorizar o Operador Nacional do Sistema ONS a celebrar o contrato de uso do sistema de transmissão custo e contrato de conexão às instalações de transmissão CCT considerando o contrato de concessão 004 de 2004 e resolução 294 de 2002 estabelecendo condição resolutiva de eficácia no caso de não prorrogação da concessão e revistos a qualquer tempo a depender da análise de mérito definitivo no pedido de prorrogação da usina e autorizar a emissão de declaração de atendimento aos procedimentos de rede para operação em teste e operação comercial com as características técnicas atualmente instaladas da UTE Santa Cruz e ao voto em discussão a matéria em votação desculpa é uma observação sem discussão do mérito mas é que eu achei bastante curioso que o ONS ele não emite o DAPR porque motivado pela ausência de outorga mas ele despacha a usina então no mínimo é no mínimo estranho tem outro assim desde 2015 sem concessão estamos falando em sete anos como não teve que fazer nenhum aditivo ao custe ao CCT continuo cobrando custe continuo cobrando CCT eu não sei se tem curso de lá porque é na distribuidora mas eu fiquei despachada bom vou entrar no mérito só que agora como houve alteração de caráter TGT porque vai fechar o ciclo aí o ONS agora eu não posso fazer o aditivo do custe então assim como diz o novo procurador aqui na minha visão também é um clássico é um clássico de medida cautelar enquanto não se resolve o processo principal a gente precisa garantir que que já estava efetuando sem cautelar porque já estava desde 2015 funcionando sem autorização a usina é muito estranho acompanhando o que disse o procurador Eduardo Ramalho está previsto na lei aliás desde a 89 e 87 já havia essa previsão o termo final do contrato ele não significa que a usina vai sair do sistema ela continua ali operando enquanto o poder concedente não definiu o novo concessionário ou a prorrogação ou um novo concessionário e depois isso já veio também na 12783 então eu acho que não tem não parece fazer sentido é para o bem e para o mal parece que é mais para o mal do que para o bem então é estranho bem observação é importante realmente aqui acho que é o caso de situações que elas não são resolvidas e ela vai a situação vai se consolidando acho que o Cadu sempre fala como é que chama isso aí Cadu situação que vai ela não é resolvida e acaba virando de fato cristalido fato consumado mas tem outra outra expressão que você não está lembrado aí mas assim essencialmente é isso temos a usina que está lá está sendo útil e toda essa questão de regularização dela não foi dado prioridade e ela acabou tendo vida própria e agora no momento em que há como o Ricardo falou uma outra etapa um fato novo que surge e agora a gente teria que rediscutir tudo isso aí mas feito a observação também antecipo a minha concordância e já abro para votação eu voto com o relator eu acompanho o voto do relator também acompanho a proposta do relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade conceder medida cautelar interposta por furnas centrais elétricas com vistas a não desconexão da usina termoelétrica Santa Cruz do sistema interligado nacional autorizar o ONS a celebrar o contrato de uso do sistema de transmissão e o contrato de conexão às instalações de transmissão aqui só uma observação é celebrar ou aditar o custe eu acho que vai celebrar um custe novo perfeito perfeito então retomando a celebrar o contrato de uso do sistema de transmissão e o contrato de conexão às instalações de transmissão CCT considerando o contrato de concessão 4 de 2004 e a resolução ANEL 294 de 2002 estabelecendo condição resolutiva de eficácia no caso de não prorrogação da concessão e revistos a qualquer tempo a depender da análise de mérito definitivo do pedido de prorrogação da usina e por fim autorizar a emissão da declaração de atendimento aos procedimentos de rede para operação em teste e operação comercial DAPRT e DAPRP com as características técnicas atualmente instaladas na UTE Santa Cruz próximo item O último item a ser deliberado na tarde de hoje eu chamo o item 9 processo 48.500 000 526 2019 de 2001 Assunto Recurso administrativo interposto pela transmissora Aliança de Energia S.A. Taesa em face do despacho 361 de 2019 emitido pela superintendência de regulação dos serviços de transmissão SRT que indeferiu o pleito da recorrente referente à isenção da aplicação da parcela variável por indisponibilidade PVI devido ao desligamento da linha de transmissão Ribeiro Gonçalves São João do Piauí ocorrido em 28 de maio de 2018 diretor relator já como Francisco Básse Almeida diretor relator do voto vista Elvio Neves Guerra eu apenas complemento aos senhores que na 36ª reunião pública ordinária da diretoria realizada em 27 de setembro de 2022 o diretor relator à época já como Francisco Básse Almeida acompanhado pelo diretor Ricardo Lavorato Tille votaram no sentido da isenção da PVI em sequência na votação o diretor Fernando Mosna inaugurou uma divergência para o efeito de negar provimento ao recurso administrativo interposto ocasião em que o doutor Elvio diretor relator subseqüente solicitou vista dos autos neste sentido o diretor Alessandro não vota nesse processo uma vez que o diretor já como já proferiu seu voto é o que se tinha a abordar em 28 de maio de 2018 ocorreu desligamento automático devido a curto circuito monofásico envolvendo a fase C da linha de transmissão 500 KV Ribeiro Gonçalves São João do Piauí circuito 1 atribuído segundo a transmissora Aliança de Energia SA Taesa por disparos de arma de fogo na cadeia de isoladores da torre número 577 em conformidade com a resolução normativa 728 de 2016 o operador nacional do sistema elétrico ONS que está invertido mas eu vou corrigir apurou o desconto da parcela variável por indisponibilidade PVI referente ao desligamento dessa linha no valor de 4.716.942 reais e 46 centavos a concessionária argumentou que duas manifestações junto ao ONS que o ato decorreu de sabotagem uma vez que ocorriam no país greves e manifestações de caminhoneiros portanto solicitou desconsiderar o desligamento para efeito de apuração de PVI em função de reconhecimento como caso fortuito ou força maior o que foi negado pelo ONS em 26 de dezembro de 2018 o agente reiterou a ANEL os argumentos apresentados ao ONS e trouxe possíveis precedentes da agência que consideraram a excepcionalidade da greve nacional dos caminhoneiros para autorizar o ONS que promovesse a isenção do desconto da receita a SRT emitiu o despacho número 361 de 2019 mantendo a aplicação da PVI com fundamento na nota técnica número 4 que apresentou a análise que o caso não poderia ser tratado como fortuito ou força maior entendendo que os fatos que provocaram desligamentos poderiam ter sido evitados por exemplo com a utilização de isoladores poliméricos ao invés dos isoladores de vidro a Taez apresentou recurso alegando a impossibilidade de prever os acontecimentos que culminaram na indisponibilidade do serviço e arguiu pela inexistência de norma que determine a utilização dos isoladores poliméricos de tal forma que a manutenção do posicionamento da SRT incidiria na instalação sem a devida compensação tarifária em juízo de reconsideração a SRT manteve sua decisão motivada na nota técnica número 8 de 2019 na qual explica que embora reconheça que a concessionária é livre para escolher o material de seus equipamentos a isenção da PVI não seria cabível uma vez que ao utilizar isoladores de vidro para construir a linha de transmissão a Taez assumiu o risco da ocorrência que motivou o desligamento em 18 de março de 2019 o processo foi distribuído à relatoria do diretor Efraim Pereira da Cruz que solicitou manifestação jurídica conforme o parecer número 411 de 2019 a procuradoria com fundamento na inevitabilidade e impossibilidade de previsão do acontecimento danoso considerou que os disparos contra a torre da transmissora caracterizam ato de sabotagem que é nas palavras da procuradoria é equiparado à força maior excluindo a responsabilidade do prestador de serviço em 28 de janeiro de 2020 o processo foi incluído na pauta da segunda reunião pública ordinária da diretoria da ANEL mas foi retirado pelo relator para aprofundar a análise do caso concreto diante de divergências perdão diante de diversas dúvidas apresentadas na fase de debates quanto a caracterização do evento como sabotagem em resposta a questionamento do relator a TAESA SRT ONS e SPFE foram enviadas manifestações respectivamente em 24 e 28 de fevereiro 2 de março e 16 de abril de 2020 em 22 de agosto de 2022 o processo foi redistribuído ao diretor Giacomo Francisco Bassi Almeida que levou o caso à deliberação na 36ª reunião pública ordinária da diretoria realizada em 27 de setembro de 2022 ocasião em que solicitei vistas dos autos para aprofundar minha análise acerca das dúvidas apresentadas na fase de debates entre os diretores em 18 de outubro de 2022 recebi a empresa em reunião é o relatório a procuradoria já se manifestou no presente processo então eu devolvo o processo ao ilustre relator obrigado o diretor relator encaminhou seu voto da seguinte forma conhecer e no mérito conceder provimento ao recurso administrativo interposto em fácil o despacho 361 da ASRT que indeferiu o pleito da recorrente e determinar que o operador nacional do sistema elétrico o INS isente a aplicação de IPVI para a indisponibilidade da linha tal decisão se baseou no fato de que estariam presentes requisitos que configuram o caso fortuito de força maior uma vez que a causa do desligamento da linha de transmissão poderia ser caracterizada como sabotagem entendeu ainda que não foi demonstrada a culpa da transmissora no evento e os elementos dos autos demonstram a excepcionalidade imprevisibilidade e inevitabilidade do fato por ocasião da trigéria na sexta reunião público ordinária da diretoria houve sustentação oral por parte da Taesa na qual o representante reiterou o argumento de que o fato ocorrido não foi mero vandalismo e sim ato de sabotagem ocorrido no auge da greve nacional dos caminhoneiros nas palavras dela com o objetivo de se prejudicar a prestação do serviço de transmissão e que a Anel já se pronunciou pela excepcionalidade em outros casos como dos balões e dos ataques a Cepisa no dia da privatização além de outros casos em que a Anel reconheceu a excepcionalidade em função da greve dos caminhoneiros na fase de debate na deliberação deste processo a discussão entre os diretores ficou em torno de dúvidas quanto a caracterização do evento como sabotagem ou vandalismo para formar minha convicção solicitei vistas do processo antes de adentrar na questão da caracterização do evento em si importante ressaltar as regras concernentes ao tema para justificar o motivo desta discussão a resolução normativa número 729 de 2016 estabeleceu critérios capazes de aferir a qualidade do serviço de transmissão de energia elétrica de forma que a remuneração das concessionárias de transmissão seja proporcional à disponibilidade e à capacidade operativa da função transmissão o artigo 16 dessa resolução normativa prevê que a concessionária de transmissão que sofreu desligamento provocado por evento fortuito deve requerer à ONS a desconsideração do período para fins de desconto da APVI por sua vez para que um evento seja considerado como oriundo de caso fortuito ele deve preencher os pressupostos do artigo 393 do código civil que define o caso fortuito como fato cujo efeito não era possível de evitar ou impedir ademais para a caracterização da responsabilidade deve restar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do agente a quebra do apontado nexo causal importa na isenção de responsabilidade excludente de responsabilidade por outro lado como aborda a procuradoria federal junto ao anel é preciso ter em vista que certos eventos ainda que imprevisíveis e inevitáveis não excluem responsabilidade do agente pois constituem riscos inerentes ao negócio praticado é o chamado fortuito interno no caso dos sistemas de transmissão estes são compostos de equipamentos expostos a ação do tempo condições ambientais falhas humanas ações de terceiros entre outros submetendo-se o prestador do serviço aos riscos do negócio e portanto as redes de transmissão devem ser resilientes o suficiente para garantir a qualidade da prestação do serviço convém ainda relembrar que no âmbito da audiência pública número 27 de 2014 que teve o objetivo de obter subsídios à proposta de aprimoramento da resolução normativa número 270 resolução de 2007 que culminou na resolução 729 já citada normativa vigente à época e utilizado para análise do presente caso os agentes de transmissão contribuíram no sentido de que fosse incluído ato de vandalismo e especificamente de indisponibilidades motivadas por tiros em cadeias de isoladores como caso fortuito ou de força maior para compor os casos possíveis de isenção da PVI tais contribuições não foram aceitas pela ANEL que vinculou o normativo ao conceito de caso fortuito ou força maior sem fazer enquadramentos específicos de qualquer forma tem-se pacificado no âmbito das análises feitas pela ANEL que de modo geral atos de vandalismo não se enquadram nas hipóteses de casos fortuitos ou de força maior por outro lado conforme destacado também pela procuradeira federal junto ao ANEL e aqui abro aspas embora as consequências de atos de vandalismo devam ser suportados pela transmissora uma vez que tais atos são considerados inerentes à prestação do serviço de transmissão com referência ao fortuito interno e o ato de sabotagem é equiparado à força maior excluindo a responsabilidade do prestador do serviço o ato de sabotagem é imprevisível e inevitável de modo que todas as cautelas e precauções contratualmente exigidas à transmissora não seriam capazes de observar o evento danoso como de fato não impediu fecha aspas também assim é estabelecido na terceira cláusula na terceira subcláusula da cláusula quinta do contrato de concessão número 11 de 2005 e aqui também fazendo referência a essa transcrevia que a cláusula que vai na mesma linha não obstante a primeira subcláusula da cláusula terceira do mesmo contrato institui que a concessionária deve garantir a segurança da prestação do serviço mediante a preservação a guarda e a proteção das instalações inclusive contra terceiros então aqui eu também transcrevi essa primeira subcláusula que consta do contrato de concessão e a cláusula terceira estabelece que a transmissora é livre para escolher os materiais e tecnologia a serem empregados na linha de transmissão como já foi também tratado neste voto como todo com todo exposto até aqui o que deixo claro pela análise das regras é que é incontroverso que atos de vandalismo devam ser suportados pela transmissora enquanto atos de sabotagem é equiparado a força maior excluindo a responsabilidade do prestador do serviço quanto a questão do posicionamento da área técnica de utilização da utilização de isoladores poliméricos reforço que de fato a concessionária de transmissão é livre para escolher o material dos isoladores e para decidir a relação custo-risco que deseja assumir durante o período da concessão conforme atesta o contrato de concessão e seu anexo 1 o que se exige da concessionária é o atendimento de parâmetros técnicos mínimos assim ao utilizar isoladores de vidro para construir a linha de transmissão a Taesa assumiu o risco da ocorrência que motivou o desligamento do dia 28 de maio de 2018 vale destacar que conforme a primeira subcláusula da cláusula terceira já descrita neste voto é obrigação da Taesa adotar mecanismos para preservação e guarda das suas instalações contra terceiros desta forma esclarecidas as regras passo a me ter ao sério da discussão aqui travada que se resume em definir se o evento deste ato deste caso concreto se tratou de um ato de sabotagem ou um ato de vandalismo para se decidir se a PVI deve ser isenta no primeiro caso ou mantida no caso seja configurada a segunda hipótese nesta questão a transmissora trouxe as seguintes alegações com vistas a caracterizar o evento como ato de sabotagem aqui eu vou só um minuto eu só vou ler aqui as partes que me chamaram mais atenção ela faz referência a greve dos caminhoneiros um outro ponto que ela coloca também que uma vez que havia uma intenção explícita de sabotagem ou seja de causar a interrupção do serviço de transmissão para maior impacto do movimento grevista então faz referência que houve a ação dos grevistas para intensificar o impacto da greve e outros atos de sabotagem foram praticados contra instalações de transmissão do SIM não se referindo apenas a ela mas de forma mais abrangente e foi causado pela greve dos caminhoneiros com intuito desligamento foi causado pela greve dos caminhoneiros com intuito inquestionável de dar maior musculatura ao movimento paredista e mais uma vez eu venho com o intuito todo o processo de desligamento com o intuito de causar um dano específico de interrupção da rede e o foco dos revoltosos não eram as concessionárias de transmissão de energia especificamente mas os equipamentos estatais como um todo incluindo o sistema interligado nacional por fim o relatório técnico de 27 de 6 de 2018 apresentado pela empresa a sugestão de que a sugestão que a greve de que a greve nacional dos caminhoneiros foi o evento motivador do ato e aqui também eu faço aqui uma uma breve leitura desse ponto um outro ponto que deve ser extraído do relatório um outro ponto que deve ser analisado é o fato de que no dia da ocorrência do ato de sabotagem na torre da Taesa o país estava atravessando um movimento crítico de greves e manifestações de caminhoneiros e oportunistas o ato de sabotagem descrito se torna mais evidente após verificado um aumento significativo de ataques em outras linhas de transmissão como as ocorridas na linha de transmissão 500 KV Colinas Imperatriz que exigiram reparos de emergência diante de todos os trechos destacados em negrito nos parágrafos anteriores resta claro que o principal argumento trazido pela empresa nos autos para caracterizar o evento como ato de sabotagem foi a greve dos caminhoneiros adicionalmente a empresa traz algumas outras ponderações que eu vou dispensar aqui a leitura porque já estava foi muito debatido inclusive na reunião anterior em que eu pedi vistas entretanto não é possível vislumbrar nas afirmações trazidas pela concessionária de transmissão e por mim destacadas em negrito no decorrer do texto e nos demais argumentos adicionais apresentados até aqui que o movimento grevista tenha correlação direta com possíveis tiros nos isoladores que teriam causado desligamento em questão o representante da empresa na sustentação oral feita por ocasião da 36ª reunião público-ordinária da diretoria em resposta à indagação de um dos diretores na fase de discussão afirmou que não foi feita perícia técnica que pudesse trazer dados suficientes que caracterizassem o ato como sabotagem nem tão pouco foram encontrados cartuchos de armas próximos à torre dessa forma fica claro pela manifestação da empresa que a caracterização do ato como sabotagem foi baseada em indícios no meu entendimento a empresa não apresentou dados suficientes que permitam afirmar categoricamente que a greve dos caminhoneiros foi a responsável pelo dano na linha de transmissão com o objetivo de causar o desligamento como afirma a recorrente outro fato trazido pela concessionária de não haver histórico de vandalismo e sabotagem próximos ao local da torre de transmissão atingida e de haver comunidades próximas ao local do evento do desligamento no sentido de sugerir que a área não é de risco por si só também não demonstra que o ato em questão se trata de sabotagem e aqui não há que se falar em exigir ao agente a produção da chamada prova diabólica cuja obtenção é excessivamente difícil ou impossível conforme entendeu a procuradoria federal junto ao anel no parecer número 411 de 2019 mas trata-se apenas de exigir uma correlação mais enfática dos eventos citados para caracterização do ato de sabotagem como por exemplo a apresentação de perícia técnica como já falado sequer a empresa encontrou os cartuchos dos projetos que teriam sido utilizados com o intuito de danificar os isoladores e consequentemente causar o desligamento em questão ademais o desligamento ocorreu a meia-noite e 32 aos 32 minutos do dia do desligamento e seria difícil imaginar que um atirador acertaria os 23 isoladores da cadeia de uma torre durante a noite a uma distância de 60 metros ao contrário do que afirma a recorrente que em palavras dela o ataque se deu às 0 horas e 32 minutos na calada da noite em local de difícil acesso assim há de se supor que os tiros ocorreram durante o dia e o desligamento provavelmente ocorreu à noite por estar mais úmido com potencial de isolação baixa alguém com o intuito de fazer sabotagem com a intenção direta de causar problema ao serviço de transmissão possivelmente o faria de imediato em modo a atirar até causar o desligamento e interromper o serviço apenas alguém com conhecimento técnico poderia ter conhecimento de que a falta dos isoladores poderia causar o desligamento apenas à noite diante do aumento da umidade e queda da isolação desta forma afirmar que aspas havia uma intenção explícita de sabotagem ou seja de causar a interrupção do serviço de transmissão para maior impacto do movimento grevista fechando aspas não coaduna com todos os fatos e dados trazidos nos autos soma-se a isso o fato de a região ser composta por outro circuito interligando as mesmas subestações até além de outra linha de transmissão em 230 KV onde não foi reportado eventos da mesma magnitude descrita pela Taesa o que vai de encontro à conclusão do agente de que o ator queria provocar o colapso do sistema interligado nacional na hipótese da alegada intenção explícita questiona-se por exemplo por que as outras duas linhas de transmissão próximas a distância entre os circuitos de 500 KV é de aproximadamente 100 metros e a distância entre uma torre e a outra é de 120 metros não teriam sido também alvo de ataque para provocar a interrupção imediata então esse é um questionamento mas se o movimento grevista trazia o risco tão elevado de eventos de sabotagem a concessionária ciente disso poderia ter acompanhado de perto as manifestações e feito inspeções no decorrer do movimento também é um questionamento e feito inspeções no decorrer do movimento a própria empresa informa em suas manifestações nos autos que não é possível afirmar sobre a existência de ocorrências de movimentações grevistas ou de bloqueios de vias próximos ao local de instalação da torre a última inspeção feita pela empresa na torre objeto da quebra dos isoladores ocorreu em 23 de fevereiro de 2018 ou seja mais de 3 meses antes do desligamento ocorrido em 28 de maio do mesmo ano não sendo possível assegurar que os tiros ocorreram no mesmo momento atingindo todos os 23 isoladores de uma só vez por outro lado linhas de transmissão por serem ativos expostos estão sujeitas a atos de vandalismo sendo recorrente a destruição de cadeia de isoladores por tiros muito devido ao efeito visual da quebra quando o material é vidro sendo assim não pode a diretoria da ANEL embasar sua decisão que culmina em isenção da PVI com consequências em aumento da tarifa ao consumidor final com base em hipóteses apresentadas pela recorrente em um caso de regulação de monopólio natural na qual existe a simetria de informação e onde não é papel do regulador definir todas as possíveis situações para caracterizar quando se tem caso de vandalismo de sabotagem nesse ponto cabe ressaltar que em caso de indisponibilidade das instalações de transmissão as transmissoras respondem pela diminuição da qualidade do serviço de transmissão prestado o que evita os usuários do sistema interligado nacional pagarem por um serviço entregue em qualidade inferior à contratada e não poderia ser diferente pois é assim que o setor garante o equilíbrio nas relações entre as transmissoras consumidores e demais usuários integrantes do SIM as responsabilidades são alocadas em quem possui maior capacidade para gerenciar cada situação seja adotando medidas preventivas para evitar a ocorrência dos riscos seja estimulando medidas corretivas para estabelecer o mais rápido possível o serviço quando os riscos ocorrem ou ocorrerem assim para as transmissoras restou alocada a responsabilidade por responder pela indisponibilidade de suas instalações todavia essa responsabilidade é alocada de forma razoável e proporcional às características do serviço de transmissão as transmissoras respondem pelos custos associados ao restabelecimento desse serviço e pela diminuição da receita que recebem com a prestação dessa atividade enquanto as demais consequências decorrentes da indisponibilidade de instalações de transmissão como por exemplo a exposição a situações de geração de energia fora da ordem de mérito desotimizações energéticas ou de corte de cargas cujos valores podem ser inúmeras vezes superior ao da PVI não são alocados à transmissora os serviços de transmissão são remunerados pela disponibilidade assim a aplicação da PVI envolve relação de prestação de serviço que é público e essencial é uma cláusula contratual que ao mesmo tempo em que incentiva a disponibilidade do serviço desconta os períodos de indisponibilidade da tarifa a ser paga pelos consumidores assim a PVI funciona como um redutor da receita do concessionário quando das indisponibilidades e quando se atribui isenção de PVI à transmissora automaticamente o custo dessa indisponibilidade é alocado ao consumidor de energia elétrica com o faixamento da PVI nos casos de indisponibilidade das instalações de transmissão acarreta a diminuição dos incentivos ao rápido restabelecimento do serviço visto que a transmissora continua a receber receita mesmo com as instalações indisponíveis essa situação deve ser evitada e só deve ser aplicada quando a indisponibilidade for bem caracterizada e se enquadrar em uma das previsões regulatórias que permitam seu afastamento para só então atribuir esse custo àqueles que remuneram o serviço e não o tiveram e não o tiveram na qualidade contratada em relação aos precedentes trazidos pela recorrente importante observar que não se assemelha com o evento aqui analisado como quer fazer a Taesa um dos casos citados refere-se ao desligamento causado pela queda da estrutura da linha de transmissão de linha de transmissão em razão da utilização de uma espécie de maçarico artesanal criado com botijão de gás caseiro na mesma data do leilão de privatização da distribuidora local Cepisa este caso foi considerado como ato de sabotagem sendo dessa forma comprovado o nexo de causalidade entre o desligamento e sua causa caracterizado como fato alheio a qualquer ação por parte da transmissora constatação que não se verifica para o caso concreto em análise o mesmo acontece com o caso dos balões não tripulados por se tratar de objeto na rede com característica peculiar com grande imprecisão de origem do objeto que pode se deslocar por quilômetros de distância da área de influência da linha de transmissão também não subsiste a alegação da Taesa de que a ANEL tratou seu pleito incoerentemente considerando posições anteriores da agência relacionadas à greve dos caminhoneiros neste caso tratou-se de isenção de PVI para cancelamento de intervenção em função do bloqueio das rodovias e a dificuldade de acesso às instalações bem como o impacto desses desligamentos em período sensível para a operação do SIM já a prorrogação de prazo para a entrada em operação de alguns geradores também beneficiou o segmento de consumo contribuindo na redução da pressão tarifária frisa-se que as circunstâncias entre os casos tratados são diferentes merecendo análise distinta diante de tudo exposto não restou comprovado o rompimento da relação de causalidade existente entre a conduta praticada pelo agente e o resultado ao ferido de forma que não é possível identificar uma situação de caso fortuito ou de força maior assim julga-se correto nos aspectos técnicos e legais o entendimento da SRT de manter a aplicação da PVI associada à indisponibilidade advinda do desligamento automático da linha de transmissão 500 KV Ribeiro Gonçalves São João do Piauí circuito 1 ocorrido em 28 de maio de 2018 passo ao dispositivo diante do exposto que consta do processo 48.500 000 526 2019 101 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela TAESA em face do espaço 361 de 7 de fevereiro de 2019 emitido pela superintendência de regulação de serviços de transmissão SRT que indeferiu o pleito da recorrente referente à isenção da aplicação da PVI e no mérito negar de provimento para manter a PVI associada à indisponibilidade da linha de transmissão Ribeiro Gonçalves 500 Ribeiro Gonçalves São João do Piauí ocorrido ocorrida em 28 de maio de 2018 é o voto de vistas é o voto desculpe diretor Elvo e demais diretores em discussão a matéria eu queria só fazer aqui uma observação esse processo trata-se de um processo vista então temos já dois votos como o secretário já mencionou do diretor Giacomo então portanto o diretor Cantarino não vota o diretor Giacomo trouxe um voto que foi acompanhado pelo diretor Ricardo o diretor Fernando já se manifestou contrário à proposição do voto e o diretor Elvio trouxe um voto vista um encaminhamento acompanhando o entendimento a divergência trazida pelo diretor Fernando Mosna então antes de abrir para a votação pergunta ao diretor Ricardo como se manifesta mantém meu voto bem então a etapa de discussão já foi ultrapassada considerando que é um voto vista de todo exposto trazido no robusto voto vista do diretor Elvio eu acompanho a proposta do voto vista trazida pelo diretor Elvio e proclamo que a diretoria só pela ordem aqui me surgiu uma dúvida no seguinte sentido eu sei que o doutor Fernando votou contra mas em tese ele não não estando aqui não poderia acompanhar o voto do voto visto eu não sei se aí o secretário pode ajudar nesse sentido porque apesar da manifestação dele ser contra tem razão na realidade o diretor Fernando ele poderia ter te deixado o voto escrito e haveria sim essa possibilidade mas ele não fez não fez não o voto dele está subscrito no sentido só a minha dúvida é de formalidade ele votou negando o recurso ponto só que a minha preocupação é constar de alguma maneira que ele está acompanhando o voto do 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 voto vista na verdade ele não está acompanhando os termos do voto do voto porque ele não está aqui ele votou contra é a maneira que vai ter que colocar no voto só nesse ponto que me preocupa o que traz o diretor Ricardo claro que ele poderia estando aqui ele poderia até mudar a posição dele não mas nem nesse sentido ele não está escuro ele não está poderia da mesma forma que o diretor Ricardo poderia ter mudado não poderia minha preocupação é colocar assim nos termos do voto visto do doutor ele não pode ter acompanhado seu voto porque ele não está aqui é verdade mas foi resignado o voto dele contrariamente ao recurso isso eu acho que até pode negar o recurso mas tem que colocar essa forma que seja por questão de formalidade claro acho que a preocupação do diretor Ricardo está correta e se nós tivéssemos aqui se ele tivesse deixado o voto visto o voto dele escrito acompanhando e aí sim teria todo sentido porque o voto vista já era de conhecimento porque estava no sistema no SICOR como ele não fez e ele não poderá por não estar presente declarar o voto é aí diretor mas de qualquer forma ele já declarou ele declarou eu acho que aqui a questão não pode acompanhar o meu porque ele não está presente eu acho que o recurso está negado na minha visão o recurso está indeferido só tem que tomar cuidado como é que vai registrar isso em ata porque uma diretoria por maioria nega conforme voto visto e não é isso que pode constar eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter aqui senhor presidente a gente está numa clara situação que nós não temos uma previsão expressa no nosso regimento da ANEL mas aplicando por analogia algum entendimento dos tribunais a gente poderia entender da seguinte maneira concordo que é plenamente razoável essa compreensão de que o diretor Fernando Mosner não poderia acompanhar o voto visto uma vez que ele ele volta de maneira antecedente ao diretor não é só isso não é porque ele está ausente está presente porque ele está ausente que se ele estivesse aqui ele poderia acompanhar não se ele estivesse aqui ele poderia usar a faculdade de alteração do voto como ele não está então ele não não poderia acompanhar o voto visto pela própria cronologia dos votos acho que nesse caso a gente tem uma deliberação por maioria mas o entendimento mais adequado seguindo a prática dos tribunais é o primeiro diretor que abriu uma divergência ele se torna o relator do voto da decisão condutora a ser tomada então ele deve apresentar um voto também no processo para poder corroborar a decisão aqui tem um pedido de vista aqui não é o na minha visão não é o caso aqui é um pedido de vista com todo o direito o doutor trouxe o voto dele a minha preocupação na minha visão o processo está encerrado está negado o recurso está negado só que assim é a maneira que vai ser colocado isso em ata acho que esse é um cuidado eu penso como diretor Ricardo porque eu poderia não é o caso de ser o voto condutor seria o voto condutor do diretor Fernando caso eu tivesse votado aqui no dia votado de forma divergente a posição dele teria que apresentar um voto igual semana passada eu fiz no processo mas não é o caso eu acompanhando o que diz o diretor Ricardo ele está o processo está votado o diretor Sandoval vota acompanhando o voto de vistos que coincide com o voto do diretor Fernando o diretor Fernando não está acompanhando o voto de vistos eu acho que é importante a maneira que vai ser colocada isso na ata o que é que me parece é um pouco de cautela eventualmente é um processo que a gente poderia uma sugestão retirá-lo e reescrevê-lo na próxima reunião toda a discussão já foi feita eu diria que nós eu até acompanho essa posição que o diretor Sandoval recoloca mas nós não precisaríamos abrir a discussão ele poderia simplesmente pedir o voto do diretor ele poderia ficar inclusive no bloco da pauta assim eu honestamente eu não vejo necessidade de na minha visão de voltar com esse processo está rejeitado do recurso eu acho que tem que ter cuidado na hora de escrever isso na ata eu acho que é só isso que eu penso colocar lá olha o Giacomo votou assim eu votei votou contra veio um voto contrário do doutor El que foi acompanhado pelo então 3 a 2 entendo que está negado só que não é nos termos você sabe que tem uma solução muito simples para fazer isso na realidade porque quando o diretor Mosna se manifestou contrário ao recurso ele abriu uma divergência ali o diretor Elvio pediu vista em linha gerais a proposta do voto vista do diretor Elvio ele é acompanha a visão do diretor Mosna então na realidade um encaminhamento poderia ser que o voto vista acompanha a divergência do diretor Fernando e aí neste caso estaria completamente aderente porque o Fernando já votou o Elvio propõe nesse sentido e eu acompanharia e o voto condutor passa a ser do diretor Fernando perfeito com todo o embasamento já trazido é perfeito é assim sim ele teria que na realidade ele precisa porque é uma divergência eu entendo gente vamos lá vamos por partes o Elvio foi o voto vista pediu o visto do processo mas ele pode ele pode aqui dizer o seguinte o meu voto vista em que pede tudo isso estou acompanhando a divergência trazida pelo diretor Fernando não há nenhum prejuízo enfim mas é uma outra saída é a questão na minha visão é a questão prática é a questão de prática que está decidido o processo é a maneira que vai ser colocada isso para não gerar nenhum tipo de incômodo nem de dúvida é porque veja como está o meu dispositivo tratando do que do preâmbulo aqui e no mérito negar-lhe provimento quer dizer no mérito estou acompanhando a proposta de a divergência aberta pelo diretor Fernando então pode ser dessa forma também sem problema eu não preciso mudar nada no meu voto porque já estou concordando com o voto que passaria a ser o condutor perfeito então colocaríamos aqui que a diretoria da ANEL decidiu conhecer do recurso administrativo apresentar interposto pela TAESA em faça de espaço 361 de 7 de fevereiro de 19 emitido pela superintendência de regulação dos serviços de transmissão que indeferiu o pleito da recorrente referente à isenção da aplicação da parcela variável por indisponibilidade para no mérito por maioria negar-lhe provimento com o fito de manter a parcela variável por indisponibilidade associada à indisponibilidade da linha de transmissão Ribeiro Gonçalves São João do Piauí ocorrido em 28 de maio de 2018 e considerando que o voto condutor o voto condutor ficou determinado será apresentado pelo diretor que apresentou a divergência no caso do diretor Mosna ele tem o prazo regimental para apresentação do voto condutor que foi acompanhado pelo voto visto trazido pelo diretor Elvo Guerra muito bem esse foi o último item da pauta eu queria aqui apenas fazer um registro se me permite depois eu só queria matricular uma pequena fala só de agradecimento aos diretores claro exatamente entre outras coisas isso que eu iria fazer também sintonia do colegiado até nesse momento mas assim bem nós aqui tivemos uma reunião bastante intensa como tem sido as últimas reuniões da agência foram inscritos 54 processos na pauta dos quais 48 foram efetivamente deliberados desse total 40 foram incluídos no bloco da pauta e foram julgados aqui processos importantes de matérias diversas dentre elas duas aberturas de consulta pública dois fechamentos de consulta pública seis requerimentos administrativos cinco autorizações de outorgas doze resoluções autorizativas de declaração de utilidade pública dezesseis recursos administrativos julgados a exemplo deste último três pedidos de voto vista e um pedido de prorrogação de vista dentre outros também tivemos um dia importante aqui apresentação do subsidiômetro um marco relevante na transparência na apresentação dos custos que compõem as tarifas de energia elétrica tivemos também o aniversário do diretor Ricardo Tille um fato bastante importante e também aí eu considero um fato marcante e porque não dizia um dos mais marcantes o fim do mandato do diretor Alessandro Cantarino o qual nós saudamos e agradecemos também porque a sua passagem aqui foi curta mas muito intensa agradecemos também a todo o gabinete que está aqui presente a Dijane a Fernanda a Renata a Sara eu errei não né então você contribui e hoje aniversário da Dijane tá então é isso Cantarino parabéns e sucesso obrigado diretor geral pela palavra é muito breve acho que como você mesmo mencionou uma satisfação enorme para mim eu gostaria novamente aqui de agradecer a você a Elvio a Ricardo ao Fernando que não está conosco pela receptividade pela confiança pela oportunidade é bastante especial para mim poder ter contribuído nessas três semanas particularmente importante eu diria no momento da agência primeiro porque nós estamos como o diretor Elvio bem lembrou temos mais um momento relevante nessa semana a comemoração dos 25 anos e poder participar desse momento como diretor é uma satisfação uma satisfação enorme e também um momento de passagem importante porque acredito que nós vamos concluir um processo de formação do novo colegiado a diretora Agnes chega na próxima segunda-feira também já manifesto aqui um interesse e na verdade um desejo de muitas felicidades ao mandato dela como a todos os diretores acho que a agência reforça aqui a disponibilidade e toma liberdade de falar aqui em nome dos servidores de que estaremos todos disponíveis para que cada um dos senhores façam um mandato excelente podem contar conosco nesse aspecto toma liberdade também diretor geral Elvio e Ricardo de desejar um colegiado com uma atuação muito harmônica eu acho que a harmonia aqui não deve ser confundida com unidade de pensamento o diretor Elvio tem nos trazido sempre isso que na diversidade nas posições distintas vão sair decisões melhores mas acho que a agência o mercado anseia por essa harmonia como vocês têm apresentado para nós e o mercado vai exigir o setor como um todo nessa transição que nós estamos passando decisões desafiadoras e desejo que vocês tenham condição de conduzir os debates não só na agência mas do setor muito importante assim nossa expectativa é muito muito elevada e saiu satisfeito e posso aqui de certa maneira afirmar que o colegiado está atento e procurando contribuir dessa maneira com o setor elétrico para concluir eu também gostaria aqui de agradecer ao gabinete me acolheu super super bem o esforço é claro da diretoria colegiada em agilidade celeridade qualidade isso é uma marca inclusive Sandro Val que eu acho que você tem tudo para entregar e esse gabinete trabalhou muito nesse período com o Giacomo e comigo e aí tomo a liberdade aqui de agradecer a Juliana a Xalana a Dijane que está aqui a Fernanda a Renata a Sara não estão aqui presencialmente mas certamente nos acompanhando a Nádia e o Igor são pessoas como esse gabinete que fazem a Anel Grande nesses 25 anos então diretores obrigado mais uma vez e reforço aqui a minha disponibilidade de continuar contribuindo eu quero de novo cumprimentar aqui o Sandro Val e também o gabinete feminino e dizer que você não vai escapar tão fácil não porque seu mandato não termina hoje essa é só a última reunião que você participa mas o seu mandato permanece ordinária ainda podem ter as extraordinárias muito obrigado a todos boa tarde bom descanso e vamos agora dar sequência às outras reuniões o diretor El tem uma reunião agora com a Anatel e eu também então vamos lá Cantarino sucesso e aí o